Estamos aqui na maior festa italiana do Brasil, a festa da Nossa Senhora da Querubica, no bairro Vichiga, em São Paulo. Bora com a gente ver essa festa? Essa festa, ela ocorre de 5 de agosto a 3 de setembro este ano. É uma festa que ocorre anualmente, é a 97ª festa da Nossa Senhora da Querubica. Isso quer dizer que há 97 anos ela ocorre. O bairro Vichiga, ele é um bairro que é imperdível, já é imperdível, fora da festa italiana. É muito procurado aqui pela comida típica, tem massas divinas. Aqui, perto da entrada da festa da Querubica, são cantinas e restaurantes. Vem honra a nossa Senhora da Querubica! 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 Memorial Bifida, Bazar da Crepita, Casa do Memorione, a festa é bastante organizada, tem posto médio. Tem mais comidas ali na Pariana, mais comidas ali na Pariana. E a preparação da fogata. Aqui a nossa pronta. Bom recheio. A cozinha é todo favor. Oi, tem várias pessoas aqui experimentando, já com a senhora. Já esgotou? Ali. Ah, então tá. Tá bom, vou perguntar, obrigada. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Você é um trabalho? Não. Acabei de chegar aqui... Não, não. Não, não. Você tem uma coisa que tem um trabalho grande. Não, não. Quantos você quer? Seis. Meia dúvida. Pra quem ficou com água na boca quando a preparação da fogata e viu alguma fogata aparecendo aqui na filmagem, aí só tem um detalhe. Essa fila aqui ó, essa é a fila, nem dá pra entender, mas essa é uma fila gigantesca. Essa é a fila, eu não toco, não vou ficar sem, eu vou comprar fora em algum lugar, mas aqui na fila, nessa fila, eu não toco, não vou ficar em algum lugar. Música Música Barraca de polenta também é outra comida típica, que é muito apreciada pelos italianos, que é um tipo de hambú. Música 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 Tem a fila pra fazer o pedido. outra massa tem muita gente que vem aqui só falando que vem por causa da comida, então deve valer a pena mesmo ali fricazza fricazza parece muito boa mas a fila nem deixa ver ao fundo ali já vi que tem tiramisu, tem canole muita coisa boa aqui na hora da festa eu encontrei aqui a padaria Camões onde tem doce canole que eu estou com vontade de experimentar os meninos atendem aqui super bem tem qual o sabor a gente tem de limão doce de leite leite lindo e avelã ah sim e qual o mais gostoso que sai mais o avelã eu vou querer então de avelã e limão avelã e limão e oce eu quero um dia avelã obrigado todo mundo com seu pratinho no final das contas no final das contas o nosso comida final depois dessa fila olha eu não sei o volume de alimento de alimentos que tem aqui hoje volume de pratos que saíram hoje dessa feira mas é muita coisa a quantidade de cozinheira que a gente tem em todo lugar atendendo onde a gente vai tem gente cozinhando tem gente trabalhando pra fazer essa festa ficar muito alinada muito bonito olha a quantidade de limbo isso aqui a parte infantil tá pelo menos menos do motor é caminho isso não é não Aqui é parte de fontes. Aqui é um barraco que vende algumas lembrancinhas da paróquia. Aqui é parte de fontes. 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 Olha! 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 Esse jogo de luz, ele não existe. A igreja é de uma unicoloração e de uma unicoloração para o vento. A igreja Nossa Senhora Ciruprita. A igreja Nossa Senhora Ciruprita.